E vamos começar com o nosso primeiro assunto de hoje, que é a dengue, né? A dengue tá assustando muita gente, você vê aí em todos os jornais, as pessoas falando, a epidemia, será que é epidemia, será que não é? Pra começar o assunto, eu vou te mostrar agora um comparativo de dados de 2018 e 2019 dos casos de dengue aqui em São José do Rio Preto, ó. Mostrar pra você. As notificações, tá? Em 2018, tiveram 3.788 notificações de casos de dengue. Em 2019, estamos em 5.106. Lembrando, lembrando que nós estamos no mês de março, né? Vamos lembrar isso. Aqui é um ano todo, aqui são três meses, quatro meses. Casos confirmados em 2018, 1.015 casos. Casos confirmados em 2019, 2.487, ou seja, aumentou muito. E as mortes, será que também aumentaram? Vamos ver. Em 2018, uma pessoa morreu durante o ano todo. Em 2019, de janeiro até agora, já são quatro óbitos, né? Por causa da dengue. Então, quer dizer, é complicadíssimo, né? Por que aumentou muito? A gente vai conversar sobre isso hoje, tá? E 14 municípios da nossa região já decretaram epidemia por dengue, tá? E as mortes confirmadas. Eu vou te mostrar agora. 14 municípios da nossa região. Mortes confirmadas. Em Rio Preto, 4. Em Guaraçaí, 1. As mortes suspeitas, né? Que ainda estão sendo investigadas se foi por conta de dengue. Em Birigui, 3. Ilha Solteira, 1. Mirandópolis, 1. E Guaraçaí, 1. Pois é. É de assustar, não é não, gente? Aí a gente fala, puxa, será que eu estou fazendo a minha parte direito? Será que tem mosquito na minha casa? O que está acontecendo na nossa região? Eu vou conversar com meu amigo Abner Alves, que é gerente da Vigilância Ambiental. E vai poder ajudar a gente um pouquinho. Tudo bom, Abner? Tudo bem, Mirandópolis. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Mas é assustador esse número que eu passei agora, Abner. Sim, com certeza. Infelizmente, nós estamos aí numa situação de epidemia em São José do Rio Preto. Com esses números aí, alarmantes. Isso se deve muito pelo sorotipo que está circulando na cidade. Então, em meados de novembro de 2018, quando nós identificamos ali que o sorotipo 2, ele começou a recircular na cidade depois de quase 10 anos sem mostrar as caras por aqui. Para quem não entende, o que é um sorotipo? Bem simplificadamente, para ser bem fácil de entender, vamos imaginar, por exemplo, raças de cachorro. Você tem ali, eles têm o mesmo comportamento. Você tem um cachorro grande, um menorzinho, um mais bravo, um mais mansinho, mas todos são cachorros. Certo. Então, simplificadamente, para as pessoas entenderem, é o mesmo vírus, causa a mesma doença, os mesmos sintomas, mas tem essa pequena diferença entre eles. Exatamente. E você acha que isso aconteceu por conta de descuido ou realmente foi essa proliferação deles mesmo que aconteceu, muito mais rápida? Bom, numa situação de epidemia, você tem ali uma soma de fatores, dentre eles, como eu já disse agora, o sorotipo. Então, a introdução ou reintrodução de um sorotipo que nunca circulou ou que circulou há muito tempo, encontra ali naquela população um grande número de pessoas suscetíveis, ou seja, pessoas que podem adoecer por conta daquele sorotipo novo, daquele vírus novo. Então, esse é um fator. Segundo fator, claro, a proliferação do mosquito, que é quem pica, é quem transmite. A proliferação é a mesma ou é diferente também dessa vez? Não, nós estamos aqui percebendo um aumento na presença do mosquito na nossa cidade. Nós fizemos levantamento em janeiro do índice de infestação e naquele momento nós encontramos que quase 4% das residências das casas em São José Rio Preto tinham a presença de larvas do mosquito. Quantas? Quase 4%, 3,7%. E isso é muito alto. Muito? Isso é muito alto. Olha quanta casa tem em Rio Preto, para você ter ideia. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, se você imaginar que um mosquito, ele tem uma dispersão, um deslocamento de aproximadamente 100 metros, então uma casa num quarteirão já é suficiente para que aquela população já esteja em risco, já esteja exposta à doença. Então, você ter 4 casas... É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E falando do maldito mosquito, eu quero te mostrar aí uma foto do mosquito normal e do mosquito aedes, para você já ver. Esse aí é o aedes? É o aedes. Tá. É o aedes. Ele é todo pintadinho. Ele tem até a perninha pintadinha. Sim, todo o corpo dele. Não é? É assim. É exatamente assim. Ele é maior ou ele é menor que um pernilongo? Olha lá. Olha lá. Está lá comparando um do lado do outro, né? Então, ali você tem o aedes preto, rajadinho ali com pintinhas brancas e um pernilongo comum. A grande diferença aí, você tem o hábito desses dois insetos. O pernilongo comum, ele vai picar durante a noite, vai ser ativo durante a noite. Ele vem fazer aquele barulhinho característico. É, tocar ali um violino no ouvido da gente. O aedes já não. Ele é ativo durante o dia. Apesar que existem alguns estudos que já mostram que num ambiente muito bem iluminado, com a luz clara, como hoje é muito bem difundido aí, o uso de luz fluorescentes, o aedes pode permanecer ativo mesmo ali no início da noite, tendo à disposição o sangue claro para ele se alimentar. Então, à noite ele quase não... No ambiente bem iluminado, ele pode continuar ativo por algum tempo, procurando os... Ambiente escuro, não. Ambiente escuro, não. Contrário do pernilongo. Então, seja assim... E o aedes faz barulhinho, que nem o pernilongo? Não, ele é silencioso. Ele é silencioso. Ele é silencioso. Mas é danado esse chin, né, gente? Exatamente. Ele é silencioso. E a picadinha dele é a mesma que o pernilongo? Porque às vezes não acontece, você sente uma picadinha, aconteceu comigo essa semana. Me picaram que eu falei, meu Deus do céu, será que foi um pernilongo ou será que foi um aedes, né? Bom, é muito difícil eu conseguir diferenciar a picada do inseto. Um detalhe interessante, uma curiosidade, o aedes, ele tem na saliva, que quando ele pica, ele injeta um pouquinho da saliva. E naquela saliva você tem substâncias anestésicas e anticoagulantes. Que então, você não percebe, você não sente a picada do aedes, de forma alguma. Diferente do pernilongo, que já tá aquela coçadinha na hora, né? É, e ele suga só um pouquinho de sangue. Tá. Aí tem um outro ponto, ele suga um pouquinho de sangue e ele sai. Espera. Volta numa outra pessoa. E é esse hábito que ele tem, então, que proporciona esse aumento na transmissão, na disseminação de podnilongo. Porque o pernilongo, ele vai, ele pica, ele fica gordinho, né? De sangue. A gente mata ele e sai sangue, né? Ele vai picando um pouquinho, quatro, cinco, seis pessoas. Meu Deus. Até ele ficar bem cheio de sangue. E daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês no próximo bloco, as larvinhas que você trouxe aí, né? As larvinhas. Porque é importante você conhecer a larvinha também, tá, gente? Vamos abrir o olho aí. Porque isso que o Abner falou, imagina, se de quatro casas uma tem a dengue, essa pessoa é o seu vizinho. Você tá em risco também. Então, quer dizer, não vale a pena a gente, não precisa só a gente olhar a nossa casa. A gente tem que olhar também tudo que tá em volta, né? A conscientização tem que ser geral do bairro, a proteção do bairro. Agora eu vou mostrar a larvinha. É nojenta, gente. É nojenta. É nojenta, é nojenta. Abner, você vai me falar o seguinte. A gente já mostrou o bendito, maldito mosquitinho aí, né? Qual que é o ciclo de vida dele? Onde que a gente tem que interromper isso? Isso é bem interessante. Bom, primeiro que é muito difícil. O bichinho, ele é muito bom naquilo que ele faz, que é viver. Então, assim, já começa com o ovinho, tá? Depois do ovinho, que não é colocado diretamente na água, ele é colocado na parede do recipiente. Aí depois a água alcança esse ovinho. Aí dali alguns minutinhos, já sai e começam os estágios de larvas. Que é esse daqui, ó. Que estão mostrando aqui. E vai focar aqui. Essas larvinhas. Elas são pequenininhas. Olha lá, dá pra ver bem. Tem de diferentes estágios, né? São quatro estágios de larvas. Tem umas maiores, umas menores. E aí, então, o último estágio do desenvolvimento aquático do mosquito é essa bolinha pretinha, que é a pulpa. Então, daqui, desse último estágio, vai, então, surgir e nascer o mosquito adulto. Daí que ele vira o mosquitinho. Desse último estágio. Então, esse desenvolvimento todo da parte aquática das larvas do mosquito, na nossa região, por conta do clima favorável, etc., leva de uma semana para menos. Rapidinho. É muito rápido. Rapidinho. É muito rápido. Tá? Então, quanto mais quente, quanto mais calor, mais rápido se desenvolvem as larvas, a pulpa. Por isso que a gente tem que interromper o ciclo, não deixando a água parada. Exatamente. Porque se não tiver água parada, o vinho não vai virar... Não vai virar a larvinha, não vai virar a pulpa, não vai surgir o mosquito adulto. E o Aedes, então, ele sai da pulpa, sai ali o mosquito adulto, e a primeira coisa que ele faz, mira, ele vai acasalar. Mas esse bichinho sabe viver, né? É esperto, é bonito. Ele vive, assim, 30 dias. E ele tem um único objetivo na vida, se reproduzir mais. Olha aí, tarado ainda. Exatamente. Ô, meu Deus do céu. Então, ele vai ali, a fêmea, ela vai, então, já se acasalar, e a partir daquele momento, ela vai, então, procurar o alimento, o sangue, e começar a fazer a postura dos ovos. Certo. A fêmea, durante a sua vida toda, ali, pode colocar de 500 até 800 ovos. Uau! Cada uma, gente. Uma. Um único mosquitinho. Tá. Um único mosquitinho. Então, a estratégia desse inseto, do Aedes, é se reproduzir rápido e em grande quantidade, em altíssima quantidade, né? Pra, então, ele conseguir se manter no ambiente. Feito isso, colocou o ovinho, esse ovinho, se ele não nascer, não está no verão, não tem água, etc., ele vai permanecer grudado ali na parede do recipiente por até um ano ou mais. Ele não morre? Não morre. Não morre. Não morre. Mas é isso? Esperando... Esperando vir a água. O próximo verão. Então, essa é a estratégia do Aedes, da espécie, pra sobreviver, pra permanecer no ambiente. É, a sobrevivência dele. Exatamente. E esse monte de aerosol que vende agora, inclusive com umas propagandas enormes, né? Mata o mosquito da dengue. Muita gente está comprando e, ah, vamos passar na casa toda, vamos passar nesses ovinhos, vamos passar nos cantinhos e tal, não sei o quê. Adianta, Abner, mas se não tomar esses cuidados, não. Porque o que importa não é matar o bichinho, adianta também, mas tem que interromper o ciclo. Sim. No momento de uma epidemia como a gente está atravessando, você ter os cuidados com a sua residência, aplicar um inseticida, ajuda? Ajuda, ok? Entretanto, tem aí um ponto importante que é, nós estamos aí há décadas, né, colocando pressão em cima dessa espécie, do Aedes aegypti. E já é sabido que, conforme você vai aplicando inseticidas, etc., você vai fazendo com que ele se torne cada vez mais resistente. Olha só. Então, já estamos aí numa situação que os inseticidas, né, já não estão matando 100% dos mosquitos. Tá. Então, adianta, mas não é o suficiente. Ajuda neste momento de epidemia? Sim, com certeza. Mas não é a solução. O ideal é, como você já disse... Qual que é a tarefa de casa? Não permitir com que o mosquito encontre o local para ele se procriar, o criadouro, para ele colocar os ovinhos e as larvinhas eclodirem. Então, é não permitir que na sua casa... Lição básica. No ambiente aberto, no quintal, no ambiente externo, não tenha nenhum objeto que possa acumular água de chuva. Então, você tirar os pneus, restos de materiais de construção, como uma caixa d'água, um vaso sanitário quebrado... E se eu achar um potinho lá jogado no quintal que já tenha larguinha dentro? O que eu faço? Vira no chão. Ah. Vira no chão, ela vai morrer. Ela precisa da água. Ela vai ficar ali, o sol vai matar ela. Não tem problema nenhum. Se você não for, se não é um recipiente reutilizável, como, por exemplo, o bebedouro de um animal, que você, então, tem que pegar e esfregar aquele recipiente com uma buchinha para tirar os ovinhos, porque ali você não vai estar vendo... Olívia. É microscópico, é muito pequenininho e você tem que esfregar essa bordinha para retirar esses ovinhos que estão ali. Porque se você voltar ele no local onde ele estava, vai encher de água de novo da chuva e vai ter o Aedes de novo. Então, quer dizer, não é uma vez que você tem que ter o cuidado, é um cuidado constante. É uma vigilância. Semanal. Semanal. Então, dentro da sua casa, mesmo naquela parte interna, no ralinho interno, na olhar a calha, etc. Você, no ralinho interno, ali no evaporador atrás da geladeira, você está colocando no ralinho a água sanitária, uma colherzinha de sopa. Naquele evaporador que fica atrás da geladeira, algumas gotinhas de detergente. Isso já impede que a lava consiga se desenvolver. Ótimas dicas, né? Abner, obrigada por você ter vindo, dividido as suas informações aí com a gente. É sempre muito importante mesmo, viu? Valeu. Obrigado. Tá bom?